Opa! Opa! Todo mundo com as mãos pra cima, porra! Meu Deus! Opa! Olha lá, ganhou o Game Award dele mesmo! Ele ganhou o mais antecipado! É agora, moleque! Meu Deus! Olha lá, é isso! Olha a respiradinha que ele deu, Mãe, né? Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Chegou? Caraca, Mãe, caraca, Mãe, caraca, Mãe! Ah, meu amigo! É, 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 eu sei que é! É óbvio que é, irmão! Mano... Ah, Mãe, finalmente! Caraca, Mãe, nós estamos tendo um delírio! Tiago Life não decepciona, velho! Deixa eu me beliscar, velho! Ai, meu Deus! Nossa mãe foi a... Meu coração tá acelerado, velho! Olha isso, velho! Que coisa bonita! Trava, não! Caralho, velho! Olha isso, velho! Olha o cavalinho, o apitozinho, mano! Olha o mundo, velho! Aberto, bonito, tá bonito! Bonito demais, velho! Caraca, mano, eu não acredito que eu tô vendo isso! Eu não tô nem acreditando ainda! Esse daí vazou, esses daí, ó! Esse daí vazou, olha lá! O gigante ali! Aí o mundo de Ariamis ali, ó! Parece! Olha o estilão dos bichos bem para um software mesmo! Olha o ataque ali, cara! O parry, velho! Qualquer um... Alguém, deve ter que... Cara! Que legal! Ah, menino! Não tem porquê de gameplay, velho! Que legal, mano! Tá muito sobre o console, velho! Essa aí eu não imaginava! Essa menininha aí vai ser tipo a... in an one game con. Mano, as armaduras ali, tá massa! Mano, isso é muito berserk! Que isso, velho! Olha ali os espíritos, cara, do co-op, o dragãozão, caraca, mano, tô passando mal, velho. Porra, o cavalo voa lá, assim. Mano, aquele ali bem dançarino, é muito, muito bem Dark Souls, a roupa, a armadura ali, igualzinho. É basicamente assim, cara, Dark Souls 4, só que a gente vai mudar muito, então a gente muda o nome, não vai fazer igual o Assassin's Creed. É, exatamente. Mano, massa, muito massa. Muitos chefes parecidos, cara, com o jogo. Cara, é... Os cenários são muito parecidos também. As magias, olha lá, é igual o que vazou mesmo. E olha, agora eles mostraram bastante coisa, hein, cara. Pra caralho. Meu Deus, eu tenho muita coisa pra analisar em vídeo agora. Pra todos nós. Caramba, mano, finalmente, velho. Olha esse bicho aí, esse bicho parece muito o Chef lá do Arendelle. Pra Arendelle. Ah lá, Xbox One, PS4... Ah lá, falei... Foi janeiro, foi bem mais cedo. Janeiro, janeirão, janeirão. Cara, finalmente, velho. Mano... O coração tá até... Mano, muito Dark Souls, tá ligado? Muito, 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 muito Dark Souls. Eu espero que vocês estiverem felizes. Oh meu Deus, eu estou livre! Outra prisão, tudo bem? Ah lá, o meme, o meme... Era isso, velho, era isso. Mano... Cara, demorou, velho, mas tá aí. Coitado, velho. Continua todo o weekend, com Netflix, Geeked Week e Prime Matter, amanhã. Coitado! Que bom, cara! Meu Deus, tá bonito o jogo, tá bonito. Tá estilo Souls, que eu tava esperando um pouco mais estilo Souls dessa vez. Ah, muito Souls, muito Souls, muito Souls. Tipo, vai ter as diferenças, né? É, com certeza. O mundo aberto também, não é? Ele parece que tá um pouco mais dinâmico, eu acho. É, o level design dele deve estar um pouco diferente. Gente, é... Porra, que bom, velho. Finalmente. Mas é aquilo, velho, tá muito massa, tá muito... Tem armadura parecida com Dark Souls ali. Mano, eu não quero nem saber do final aqui. Ó, tem armadura muito estilo Dark Souls. Tem magia parecida, igual com o trailer que vazou mesmo. Tinha trecho do trailer que vazou. É, tem trecho, tem trecho. Foi massa, velho. Finalmente, agora... Valeu, 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 valeu. Valeu a pena, valeu a pena. Não sei. Não valeu a pena, velho. Não sei, não vou criar expectativa. Mas talvez possa até... Eu acho que vai repetir o trailer no evento da Bandai, se bobear. Eu acho que não. Mas pode ter alguma coisinha no evento da Bandai, sabia? Porque, pô... Eu acho que vem gameplay, velho. Será? Tomara, tomara. Eu acho, eu acho. Pode ser que tenha alguma coisinha a mais. Porque agora, pô, tipo assim... Janeiro, né? Janeiro de 2021, tá ligado? Tá perto. É. Dá pra mostrar uma gameplay mesmo. Dá pra mostrar. Porque você vai mostrar? Vai mostrar quando o gameplay? Só final do ano agora? É tenso. Agora você vai ter... Agora você vai ter conteúdo pra vir já. É verdade, cara. Ou pode vir e não tem Game Awards, mano. É, não tem Game Awards. Pode ter também, é. Não, mas é isso que eu falei. Só final do ano, se for ter alguma coisa. Fala, Rodrigo. Grande dia, é isso aí, mano. Finalmente, né, gente? É isso aí, gente. Valeu a pena, mano. Valeu a pena. O... O... O Thiago Leifer valeu a pena no final ali, velho. O cara, mano... Tudo que a gente tava puto no começo do evento, valeu a pena no final, velho. Foi. Legal mesmo. Assim, o que eu achei, velho. Eu achei que, tipo, ele tá... Ele tem a... É muito Dark Souls. É nítido, tá ligado? Você vê... O level design, o cenário. É tudo muito parecido, né? Isso é óbvio. Mas, cara, ao mesmo tempo é diferente. Eu não sei. É a exceção que eu tive, sabe? É, não. Sim, sim. Ele é bem inspirado no Dark Souls, mas eles também mudaram muita coisa. É isso que eu senti. Você vê que... Principalmente no level design foi o que eu senti. A parada do cavalo. Aquele negócio que, meu... Tipo, quando parece que você... O personagem pega um... Um impulso pra pular... O cavalo é tipo magia, se você for ver. Ele aparece do nada ali. Sim, ele parece... O cavalo parece ser mais livre pra se movimentar, né? É um cavalo realista, né? Não, mas eu acho que o cavalo... Ele parece tipo um espírito, o cavalo, pelo que eu vi. Mas eu acho que ele vai ser... Eu acho que ele vai ser tipo... De qualquer classe. Não vai ser uma magia específica, né? Valeu, Alê é lindo pelo superchat, Alê aí. Gustavo. Ad, muito feliz de compartilhar esse momento. Comemorei como se fosse gol. Cara, é verdade, velho. Pô, finalmente, velho. Não tô sonhando, né? Não tô sonhando. Eu acho que ele vai ser tipo um... Como é que fala? Um... Um companion, Ad. O... Sim. O cavalo, velho. Não, então. Mas ele invoca tipo magia, né? Não sei se ele vai ser em forma de magia. Enfim, cara. Eu vou depois analisar. Vou assistir dez vezes esse trailer mesmo. Hahaha. Também quero fazer alguma coisa pro canal, velho. Hoje ainda. Rádio parece criança no Natal. Olha lá, Lucas. Valeu. Eu tô assim mesmo, velho. Gente, é isso. Foi muito bom, velho, o evento. Aí a gente vai fazer uns conteúdos aqui. Vamos ver o que a gente tem pra analisar do... Do trailer em si. Ó. Muito obrigado, pessoal aí do Colucio também, que assistiu nós. Nós. Só a galera do meu chat aqui, rapaziada. Eu vou jogar um código pra vocês no chat aqui. Aí, galera. O Colucio vai jogar um código lá, quem quiser ir lá, ó. Ó. Vamos lá.